Bom pessoal, então cliquei em design, estou aqui de novo, espero que você já tenha pensado o que pode te dar o problema, basicamente é o seguinte, você estava com todas as informações armazenadas lá no banco de dados, quando você faz o login, vem para essa área e clica em salvar, ele pega o que tiver ali e sobrepõe a ele, sobrescreve, então isso pode gerar um problema, por quê? Tem alguns que estão em branco, ou pensa assim, a pessoa só queria pegar o texto que ela já tinha colocado lá no sobre e acrescentar uma frase no final, seria estranho não trazer já na parte de edição o que já estava no banco de dados, é isso que a gente vai fazer agora, então vem aqui na foto e coloca dynamic, já vamos trazer o current user, foto de perfil que já estava lá, nome, vamos já, initial content, vamos trazer o current user, nome, profissão agora, na profissão a gente vem aqui em default, que é a resposta padrão que já vem, mas é igualzinho do outro, então vem current user, foto, nome, sobre, olha pessoal, acho que eu esqueci nesse caso de ir lá no nosso banco de dados colocar o campo profissão, talvez você até tinha visto isso e está me xingando há muito tempo, então vamos colocar aqui, profissão, que vai ser um tipo de texto, então eu vou ter que ir lá no cadastro, vou arrumar isso também, peraí só um minutinho, cadastro está aqui, está faltando um campo, então, profissão, sign the user up, todos esses aqui estavam, mas está faltando profissão, agora tem, profissão vai ser igual ao, vamos achar ele aqui, drop down, escolha sua profissão cadastro, ótimo, esses erros acontecem, é bom para você ver e aprender, agora vamos voltar lá, continuando, escolha sua profissão, por default vai vir current user, profissão, faz o mesmo para os outros aqui no initial content, current user, telefone de contato, agora o whatsapp, current user, whatsapp e por último sobre, então conteúdo inicial, current user sobre, então agora vai dar certo, mesmo que a pessoa tenha feito o login, chegou aqui sem querer, clicou em salvar ou só editou algum desses, não tem problema, essas novas informações que estão ali, vão sobrescrever essas, não tem problema algum, porque são as mesmas informações que já tinham vindo, se a pessoa quis mudar ou não, é questão dela, certinho? então agora está funcionando, a gente pode testar.